TV Lapa Digital, estamos aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia, Brasil. Precisamente no circuito do pré-carnaval 2018. Uma comissão criada pelos vereadores Neto Magalhães, Jair do Leocádio e a equipe da TV Lapa Digital acompanhou o edital do pregão da licitação do pré-carnaval de Bom Jesus da Lapa, onde consta um palco, quatro trios, seis elevados para a polícia militar. Nós andamos aqui no circuito, não enxergamos tudo isso. A secretária Edna ficou de conceder as credenciais para que essa comissão pudesse acompanhar todo esse desenrolar do edital, inclusive também tendo acesso aos trios elétricos para a gente acompanhar se realmente o trio que está aqui, que a gente nem sabe onde é que está, foi realmente especificado no edital ou não. Dessa forma, nós estamos aí no último dia de carnaval e a secretária não apresentou essas credenciais de forma que nós não tivemos acesso ao trio elétrico. Isso prejudicou a fiscalização. Isso nos obriga a encaminhar o Ministério Público para que abra um inquérito para apurar se realmente a secretária cumpriu a determinação do edital, inclusive solicitando um relatório fotográfico de tudo o que foi solicitado pelo edital. Se realmente os trios elétricos estão aqui, se as bandas que foram contratadas realmente tocaram e se todos os equipamentos foram disponibilizados pela empresa. O proprietário da empresa que ganhou a licitação demonstrou ser um cidadão muito transparente na hora da licitação. Mas agora nós não tivemos acesso a nada. Então a oposição não teve acesso aos trios elétricos, não pôde entrar no CIL para saber se realmente esses trios estavam disponibilizados ou não. Portanto, houve aí um prejuízo muito grande sobre essa questão da fiscalização. De modo que a casa agora vai ser encaminhada ao Ministério Público para que o Ministério Público solicite um relatório fotográfico de todos os equipamentos que foram disponibilizados e que consta no edital de licitação.